Olá, salve, salve! Começando a edição de quinta-feira do Estação Cultura, pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini. O programa de hoje tem artes visuais. Nós exibimos uma matéria sobre a exposição Cabeças Iluminadas de Biba Correia, em cartaz na Galeria Mascate. A gente ainda tem literatura no estúdio com a escritora Maria Carpe, que está lançando o livro Tudo o que é Belo é Efêmero. E tem um painel sobre o conjunto de sua obra dentro da programação da Feira do Livro. Ainda tem o comentário sobre cinema da jornalista e crítica Jaqueline Schala. Mas a gente começa com música do Quarteto das Marés. Então, por favor, meninas, Iléon Ferlauto com vocês. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte Deitar no chão, pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar E todas as mesas vão Luz enfeitando Os caminhos, os vestidos E essa canção É o verdadeiro amor Para quando você Voo 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 Na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes Sonhos semeando o mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar Por cima das mesas Vão flores enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você Voo 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 Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa E no segundo bloco tem mais Quarteto das Marés e ainda a gente conversa sobre o espetáculo novo que acontece essa semana. Bom, hoje também é dia de cinema aqui no programa com a Jaquirene Chala, nossa colega da FM Cultura 107.7. E qual é o comentário de hoje, Jaquirene? É o filme Invisível, do Pablo Giorgeli. Esse é o segundo longa-metragem do Pablo, ele já tinha sido bastante premiado e também passado por vários festivais com o Las Acácias, né? Que vai dentro desse mesmo veio que ele está perseguindo, que são histórias de pessoas comuns, de gente que normalmente não está nas telas de cinema. Nesse caso, Invisível, é a história de uma menina de 17 anos que está estudando, ainda está fazendo o que seria o equivalente ao segundo grau na Argentina e que subitamente se descobre grávida. É a Ellie. E ela tem uma vida, assim, digamos, seria um pouco à margem da sociedade, porque ela é das classes menos abastadas, ela vive com uma mãe que está em depressão, que se recusa a sair de casa. Ela não tem, pelo que a gente vê, os detalhes mínimos que ele nos dá ao longo do filme, a gente vê que ela não tem nenhum quarto para dormir, ela dorme no sofá da sala enquanto deixa a televisão ligada. Ela está grávida do filho do dono da pet shop, onde ela trabalha durante um meio turno. Obviamente, ele é casado, mais velho, também não quer saber dessa criança e ela, numa primeira reação, diz que também não quer ter o filho. Só que em meio a tudo isso, ela vai vivendo, ela vai descobrindo coisas. Bom, uma das coisas mais óbvias é que o aborto é proibido na Argentina, como é aqui no Brasil, aliás. Agora, até parece que em casos de estupro também vai ser proibido, né? Foi votado ontem, pelo menos. Então, a situação dela é bastante complicada e vai se complicando mais ao longo do filme. O que faz o filme ser um pouco diferente de uma história banal de uma gravidez na adolescência é o fato de ele nos dar poucos detalhes sobre essa personagem. E, ao mesmo tempo, ela também falar pouco. Então, assim, o que a gente vê, sentindo o que ela sente, mas mais através de olhares, de gestos e dessa, praticamente, dessa não ação, dessa ser levada pelos acontecimentos, é a invisibilidade da Ellie. É o fato de, não apenas ela ser invisível, mas todo o contexto que a cerca ser invisível. Ela tem uma mãe que é invisível para a sociedade, ela própria é invisível para a sociedade de várias maneiras, seja pela assistente social que diz a ela que o aborto é proibido, mas que ela pode doar à criança, se ela quiser, um pouco importando os sentimentos que ela tem em relação a isso. Ela é invisível para a escola também, que não a vê e que é incapaz de entender por que aquela menina, por que aquela aluna é tão arredia a aprender e é tão arredia a prestar atenção na própria aula. Enfim, é todo um contexto de invisibilidade que o Pablo Giorgioli traz ali nesse filme e com esses detalhes mínimos. A gente sabe muito pouca coisa por ela, a não ser através da imagem e do sentimento que extrapola a personagem. E nisso, essa menina, Mora Arenijas, é excepcional, uma imensa atriz, apesar de ser tão jovem. Então, assim, é um filme muito bacana. O Pablo Giorgioli vai vir a Porto Alegre hoje, ele vai estar presente, nessa sessão, ele veio para o Festival do Rio e está aproveitando para lançar o filme no Brasil comercialmente. Inclusive, é estreia comercial do filme, é aqui no Brasil. E ele vem hoje à noite para uma sessão que tem debate lá na Cinemateca Capitólio, a partir das oito da noite. Eu acho que é do pessoal conferir. Bom, e tu acha que essa narrativa ousada, porque ela é de um certo modo difícil, ela funciona bem no filme também? Ela funciona porque ela se apodera do poder das imagens. A gente é levado pelo poder das imagens e pela essa interpretação que dispensa diálogos supérfluos. Então, assim, ela não pensa no espectador como alguém incapaz de perceber a personagem. Não, o espectador é capaz de perceber a personagem e de sentir o que ele está sentindo. Seja através de gestos, de olhares, de coisas assim, da própria interpretação, que não a palavra, dispensando a palavra. Aliás, quem menos fala no filme é a Ellie. Todos ao redor dela falam muito mais do que ela. Ela aposta na capacidade interpretativa do espectador de não dar tudo mastigado. E de preencher esses vazios da narrativa, que são muitos, inclusive. E o Na Trilha da Tela, nesse final de semana? Na Trilha da Tela é Feito na América. É a história interpretada pelo Tom Cruise, dirigida pelo Doug Lyman. É a história daquele piloto da aviação comercial norte-americana, que se tornou subitamente agente da CIA, ao mesmo tempo um funcionário do Pablo Escobar e do cartel de Medellín, e trabalhou também para o general Noriega, quer dizer, um cara extremamente múltiplo e que fala um pouco sobre, não apenas sobre essa política externa norte-americana, que a gente sabe, já conhece há tantos anos, mas também sobre um certo vazio de uma sociedade que só busca o consumo. É um filme bem interessante. E a trilha? O que é que tem na trilha? A trilha sonora é coisas dos anos 70, 80, hot chocolate, de tudo um pouco, que contextualiza, claro, a ação naquela época. Excelente. A trilha é na tela, no sábado, às... Seis da tarde. Seis da tarde. Obrigado, Jaqueline Schala. Eu que agradeço. Bom, o assunto agora que é artes, artes visuais, a exposição Cabeças Iluminadas, com obras conceituais de Biba Corrêa, está aberta para visitação na Galeria Mascate até o dia 4 de dezembro. Biba Corrêa, qual é a proposta das Cabeças Iluminadas? Então, tudo foi muito por acaso, assim, porque eu comecei a fazer um trabalho que era para usar só uma cor, e a minha cor era laranja. E aí eu resolvi fazer uma cabeça de papel machê, que é o que eu trabalho, e no meio do processo eu resolvi que ia fazer uma luminária com ela para ser uma coisa, não só uma escultura, mas uma escultura utilitária. E aí fiz, e aí eu achei que ficou muito legal, e aí eu resolvi fazer outra. E aí, no meio disso, eu resolvi que eu ia fazer uma exposição. E aí eu comecei a fazer, assim, bem aleatório, e uma foi indo diferente da outra, e aí eu resolvei botar uns olhos também que elas fossem, enfim, que passassem a luz, e aí comecei a catar, literalmente, coisas, assim, que pudesse... E aí ganhei um monte de coisa que, enfim, que as pessoas descartam, vidro de perfume, vidro de uísque e tal. Como é que tu pensa o mix de material e de cores? Ah, então, eu gosto muito de usar textura, eu gosto muito de cor, e claro, como era uma coisa de luz, tinha que ter sempre transparência, então não podia ser nada muito grosso, assim, muito chapado. Eu usei papel, eu usei tecido, eu usei resto de tinta, que também são as coisas que eu uso no meu trabalho, assim, porque eu faço estamparia, e aí os retalhos eu também usei, e papéis que eu também uso, que eu gosto de fazer o acabamento, às vezes, em alguns bonecos, em algumas coisas com papel de seda, assim, que ele tem uma transparência e ele é bom de trabalhar. E foi isso, assim, foi meio... A coisa foi acontecendo, assim, meio... Tudo meio sem querer. E a tua formação em arquitetura ajuda nessas diferentes áreas e linguagens aqui, apresentando também roupas? Ajuda, ajuda, sim. Eu, no meio da faculdade, comecei a fazer pintura, e já quis me bandear para o outro lado, mas eu achei que... Porque eu acho que tem muito a ver, né, arquitetura, eu acho que toda uma coisa de ambientação, assim, que não precisa ser dentro de um prédio, pode ser na roupa, pode ser numa escultura, eu acho que, com certeza, me ajuda bastante. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais Estação Cultura. Rapidinho. Estação Cultura de volta. Eu estou aqui com a escritora Maria Carpe, que tem nesta edição da Feira do Livro de Porto Alegre uma série de atividades. Uma delas é o lançamento, no próximo sábado, de um livro novo de poesias, o Tudo que é Belo é Efêmero, que está aqui em minhas mãos. Tudo bem, Maria Carpe? Obrigada, obrigada por estar aqui. Bom, e mais um livro saindo da gaveta, dessa vez ele nem saiu, ele foi retirado da gaveta, é isso? Foi retirado, eu estava te contando que eu lancei o ano passado, pela Ar do Tempo, o Cego Anato Mereza Morta e o Desaril do Pólen. E não pensava de lançar nesse dia mais um livro. Quando o Fabrício, meu filho carpinejar, me surpreende e tira da gaveta, se apaixonou por tudo que é belo e efêmero e mandou para um dos editores dele. Então, me deu de presente ter retirado um inédito quando eu nem esperava. Sendo que inéditos, tu tem vários, né? Tenho muitos. E esse aqui é com uma motivação especial ou matemática especial, tu trabalha bastante com a questão dos temas, né? A Nair Tess, a professora universitária, também salentou que eu sou poeta temática, eu me apaixono por um núcleo, por um tema e desenvolvo como se for uma partitura musical. Eu giro em torno de um tema, assim eu fiz com a migalha e a fome, assim eu fiz com os cantares da semente, eu fico girando em torno de um tema até desenvolvê-lo. E esse tema específico... É muito lindo, porque a gente tem a vontade de procurar o que é eterno, procurar o que é dura. E o mais lindo da vida é a generosidade do efêmero, do estante, daquilo que passa, mas que é bonito. Por exemplo, tu compras um buquê de rosas e põe na sala, sobre a mesa, tu sabe que aquilo não vai durar muito. Tu te contenta com a beleza efêmera. E a beleza efêmera tem um detalhe muito lindo, ela acompanha o ciclo da vida, ela se renova. Veja as flores das árvores, elas caem, perdem as folhas, mas se renovam, elas vêm de novo. Isso é lindo. Pois é, e transformar esse sentimento que ele é efêmero daquele momento, ele só existe naquele momento, mas ele acaba sendo transposto para o papel, que ele vai ficar, de uma certa forma, perdurar por mais tempo. Então, como é que é compor esse livro com essas ideias, esses sentimentos? É ter um olhar poético sobre as coisas e uma cordialidade com as pessoas. Eu sempre invoco a cordialidade com as pessoas, com as coisas. E já no livro anterior, do cego e a natureza morta, eu falo que as pessoas enxergam, mas não percebem. Perceber uma árvore é muito mais do que enxergá-la. Perceber uma pessoa é muito mais do que enxergá-la. Muitas vezes você está casado 20 anos e ainda não percebeu com quem está ao teu lado. E falando em percepção, a gente vai ter um momento na feira que as pessoas, que outras pessoas, outros autores, outros pesquisadores estão percebendo a sua obra, que vai ser esse seminário, né? Que momento interessante, né? Mas foi uma honra, a AGES, da qual eu faço parte, que é o meu sindicato de escritora, ter se debruçado sobre a minha obra e feito um seminário sobre a direção do Caio, do escritor Caio, né? Ritter e da Milene. Então, eles organizaram isso e me deixou muito honrada. Porque são pessoas que leram e estudaram e vão dar outro caminho para o livro. Porque o livro abre diversos caminhos. Ele não fica em si mesmo. Quando tu dá para o leitor, tu deixa ele escolher os seus caminhos. E mais uma vez se torna efêmero, né? Mesmo que ele está ali, de uma certa forma, perpetuado nas páginas e vem a efemeridade mais uma vez, né? O poeta não pode dizer, eu explico a minha poesia. A poesia não se explica. A poesia se interpreta. E com ela tu te comove ou não te comove. E a interpretação de quem lê pode mudar de acordo com o seu estado de espírito também. Você tem uma questão efêmera nesse ponto também, né, Maria Carpe? Bom, então o seminário da AGES acontece... O seminário Os Cantares da Poesia, de obra de Maria Carpe, acontece no dia 11 das 9 às 16 e tem autógrafo do livro também, né? É, no lançamento, né? Aí no final, eu vou lançar então esse livro que eu acabei de editar. Certo, e o lançamento de Tudo que é Belo é Efêmero. Obrigado, Maria Carpe, pela tua presença. Mais uma vez conversar contigo, uma satisfação muito grande. Eu que agradeço muito aos ouvintes também, querida. Certo? Bom, e a gente segue com Estação Cultura, agora com um pouco mais de música do Quarteto das Marés. Daqui a pouco eu converso sobre o espetáculo que acontece nesse final de semana. A flor que vem me lembrar, a flor que é quase igual A flor que muito pensa, a flor que fecha o sol Parece a mesma flor, só muda o coração Quando se une em são A flor que inspirou a canção Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Que dança linda a flor, girando por aí Sonhando com amor, sem dor, amor de flor Querendo a flor que é, o sonho a flor que vem Se é duplamente flor, encanta, colore, faz bem Gê-me a flor que cresceu no rio Gê-me a flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Oh flor, se tu cantas a canção Todo o meu medo se vai pro vão Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro em colo, hein Flor, pra eu poder te seguir Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Que dança linda a flor, girando por aí Sonhando com amor, sem dor, amor de flor Querendo o que é, no sonho a flor que vem Se é duplamente flor, encanta, colore, faz bem Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio A flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Pra longe, longe que eu não quero ir Mas deixe seu rastro em colo, hein Flor, pra eu poder te seguir Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse, geme a flor que cresceu no rio O universo feminino que já é parte definidora do projeto Quarteto das Marés Mas agora as meninas vão levar o pé da letra e trazer pra um novo espetáculo Este universo é o espetáculo Mulher, isso, meninas? É isso aí Sejam bem-vindas, falem ao microfone aí como vai funcionar esse espetáculo Qual é a temática e como vocês abordam Hoje a gente tá no universo feminino bem constante hoje no programa, né? Com a Maria Carpe, também traz muito essa sensibilidade feminina E aí vocês estão escolhendo autoras e intérpretes pra homenagear também isso Como vai funcionar Pode? Então, assim, ó Como tu disseste, tá na gênese do nosso projeto essa questão feminina, né? Então, a gente escolheu autoras Também tá na nossa gênese do nosso quarteto Ir atrás de cantoras e compositoras que não sejam muito conhecidas, né? Então, nós temos uma Monique Souza, nós temos uma... Uma... Karine Burr Karine Burr Karine Burr Karine Burr E assim, também a gente tem conversado que esse universo feminino é bem ambíguo, né? De repente, a gente, ao escolher o repertório, diz Não, mas essa música não é bem a mulher que a gente... Que é expressada Que a gente quer cantar Nós não cantamos a mulher objeto, entende? Nós cantamos uma mulher que tá procurando seus caminhos e que tá... Fazendo o seu caminho, digamos assim Protagonizando a sua história Protagonizando, é Palavras que se gosta de usar muito hoje em dia, né? É, isso aí Queria que tu aproveitasse e apresentasse pra nós quem forma o quarteto Faça favor Bom, nós temos a Noraí Nós temos a Norma A Jaqueline Eu sou a Ana Maria... A Janete Eu tava com a Jaqueline Eu sou a Ana Maria Ferlauto O Léo Ferlauto Nós somos irmãos E eu acho importante dizer que esse quarteto foi gestado Nasceu dentro do Canta Ventos Que é o grupo vocal coordenado pela Simone Raslan Que foi uma das nossas grandes incentivadoras Nós todas cantamos no Canta Ventos Menos o Léo E o Léo tem a suma aqui no Quarteto das Marés Uma função de direção musical, pra mim, é isso? Pode-se dizer isso Mas eu tenho que também dizer que essas mulheres aqui Elas são muito musicais São muito criativas E, na realidade, eu faço mais uma coordenação, entendeu? Porque elas têm... Elas vêm com ideias prontas Elas não têm problema de dizer sim, não, talvez Ah, isso aí não, aquilo sim Então, existe uma sinergia, uma dinâmica de trabalho dentro do grupo Que, pra mim, é um privilégio enorme E estar podendo trabalhar com elas Então, de certo... Por um lado, é muito fácil E, por outro lado, sendo música Sempre é difícil, né? A gente ter resultados E elas estão tendo... Eu acho que a gente acaba trazendo, por exemplo, nesse espetáculo Linhas artísticas muito distintas, né? Sim Pra conduzir pra um espetáculo em formato de voz e piano, né? Isso é uma das características delas também, né? A escolha do repertório, por exemplo, que sempre é muito elogiado, né? É sempre de parte delas Eu dou alguns espetáculos, eventualmente, né? E é isso E é uma delícia trabalhar com elas E eu acho que o Quarteto das Marés usa, dá música Pra trazer uma mensagem de carinho, de atenção, de acolhimento Que eu acho muito, muito importante e muito forte nelas E que a música também tem esse papel, né? A arte tem esse papel E também destacar que, nesse espetáculo Nós estão junto conosco O Rafael Caseta, que vai fazer uma percussão E o Maurício Dallazen, que vai nos acompanhar no baixo Então vai ter um incremento, uma coisa nova nesse espetáculo que não tinha antes Mas o destaque é pras quatro vozes de vocês, com certeza, né? Bom, então aqui lembrar, mais ou menos, fazer o convite No Quarteto das Marés, na sexta e no sábado, às oito e meia No Meme Santo de Casa, Estação Cultural Ali na Rua Lopo Gonçalves, Cidade Baixa, número 176 E com mais uma participação do Quarteto das Marés A gente encerra essa edição de hoje do Estação Cultura Eu queria agradecer a presença de vocês Obrigado Bom espetáculo, certo? Obrigado Por favor, mais uma música pra nós Está em todo som, na boca, nas palavras Está em outro tom, nas sílabas caladas A minha linda voz Está como eu estou, nas roupas, nas sandálias Está onde eu vou, na rua, nas calçadas A minha linda voz Sou negra livre Negra livre Cheguei aqui a pé Para destoar Para destoar Para dissolver Para dissolver Para despertar Para despertar Para dizer Está em todas as portas, sombra das salmagens Está no que supor, nos contos, nas viragens A minha linda voz A minha linda voz Está em todo som, na porta, nas palavras Está em todo som, na pera da estrada A minha linda voz Sou negra livre Negra livre Negra livre Sou negra livre